Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype E hoje eu estou aqui com o Super Arcade Emulator E eu vou mostrar os top 5 jogos 5 jogos aqui do Super Arcade Emulator Que eu gostei do funcionamento Eu acho que funcionou legal É óbvio que tem alguns probleminhas Mas o desempenho no geral Eu gostei Então eu vou testar aqui os 5 jogos Eu vou deixar a gameplay rolando Eu vou colocar aqui qual é o emulador Caso você tenha interesse em procurar no seu E no final do vídeo eu volto aqui pra falar mais um pouquinho Sobre esses jogos que eu separei aqui Beleza? Então se você é novo aqui no canal, já se inscreva Deixa o joinha pra mim e acione o sininho É importante lembrar que tem bastante vídeo Já desse carinha aqui Nós estamos testando cada um dos emuladores Separadamente eu fiz um unboxing review de primeiras impressões Desse camaradinha aqui E no final, depois que nós testamos o Mami Eu vou falar se vale a pena ou não comprar esse aparelho O último emulador que nós testamos aqui foi o Game Boy Color Nós já testamos também o Super Nintendo Eu vou voltar agora pra testar no próximo vídeo dessa série O emulador de GBA Então se você tá esperando pra ver a emulação de GBA completa Pode ser que tenha algum jogo que eu vá mostrar hoje Mas se vocês quiserem ver uma análise um pouquinho mais detalhada Sobre o que eu achei da emulação de GBA Assista o próximo vídeo que nós faremos aqui do Super Arcade Emulator Então bora dar uma conferida aí em 5 jogos que eu gostei Da emulação aqui no Super Arcade Emulator Sobre o que eu acho Tchau. 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 Então pessoal, esse foi cinco jogos que eu separei, que eu tô gostando bastante de jogar aqui, eu acho que tem uma boa emulação. Eu já tirei uma das conclusões aqui, que esse aparelho, assim como o Sup2, ele é bom pra jogar jogos arcade, tá? Jogos aí de fliperama, ele vai suprir bem aí a sua jogatina, a sua vontade de ter um aparelho pra jogar esses jogos arcade antigos, jogos de fliperama. Ele é até melhor, tá? Ele responde melhor que o Sup2 nesses jogos arcade. O único jogo aqui que eu separei, que dá pra jogar, é totalmente jogável, mas que é assim, vamos dizer, o piorzinho deles, foi o DK2, do GBA. Fora isso, todos os jogos aqui funcionaram super bem, são jogos principalmente leves, né? Eu não rodei nenhum jogo aqui de Super Nintendo, como vocês puderam ver, porque eu não acho a emulação de Super Nintendo legal nesse aparelho. Então eu vou fazer um vídeo mais detalhado, falando de todas as emulações de cada um dos emuladores aqui, no final de todos os testes. Mas eu já posso, assim, dizer que eu não curti a emulação de Super NES, não acho que é um aparelho pra quem tá afim de jogar Super Nintendo. Eu espero que vocês tenham curtido, se de repente quiser uma parte 2, eu posso separar, eu tô preparando aí algo legal relacionado a todos os portáteis que eu tenho aqui. Muita gente me questiona sobre jogos de luta, eu tô pensando em fazer uma série testando só jogos de luta em cada um dos portáteis que eu tenho aqui, pra que as pessoas possam ver se o portátil é bom pra jogos de luta. Espero que vocês tenham curtido, deixa o joinha pra mim, se inscreva no canal se você é novo por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!